Você aí tem uma casa e quer multiplicar sua renda com ela? Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente transformou essa casa aí, ó, quatro kitnets e ela vai multiplicar a renda dela por quatro. Ficou muito bacana, a gente fez alterações mínimas. Vou mostrar todos os detalhes pra você. Vem comigo! Eu vou iniciar aqui te mostrando como era a planta baixa do pavimento térreo. Aqui na frente a gente tinha uma garagem, depois a gente tinha uma sala bem grande, aqui atrás era uma cozinha e aqui uma área externa, uma área de serviço, aqui tem um banheiro já existente e essa escada aqui existente que ia pra um pavimento de cima onde tinha dois quartos lá em cima, depois eu vou mostrar como que era o pavimento de cima. Mas aí eu vou te mostrar o que que a gente fez aqui nesse pavimento onde a gente transformou isso aqui em dois apartamentos de um quarto, né? Não é nem kitnets, são dois apartamentos de um quarto. Então a primeira coisa foi, não vamos destruir essa escada. Então a gente criou um acesso externo pra essa escada, que aí as pessoas que chegam vão acessar essa escada pro pavimento de cima. Existia um lavabo já embaixo dessa escada, a gente ampliou ele pra fazer o banheiro desse apartamento da frente, porque era só um lavabo e ia ficar muito pequeno. A gente colocou ali uma cozinha, sala, jantar e TV e aonde era a garagem a gente colocou um quarto. Então a maior alteração que teve foi a construção desse quarto e a ampliação do lavabo nesse banheiro. Nesse cômodo onde era a cozinha, a gente retirou essas paredes, aumentou um pouco, colocou uma parede maior pra gente fazer cozinha e sala, jantar e estar e quarto do outro lado. O banheiro a gente manteve pra cliente não ter mais quebra-quebra. Então essa aqui foi a planta que ficou do pavimento térreo. Essa aqui é a planta do segundo pavimento, onde a pessoa chegava aqui e ela tinha essa sala aqui, um banheiro, aqui ela tinha dois quartos e esse banheiro, tá? Então isso aqui era o existente lá. E aqui era uma área livre que tinha uma churrasqueira que ela não iria utilizar mais. Aí eu vou mostrar agora o que a gente mexeu aqui pra transformar em mais dois apartamentos de um quarto. Então eu vou te mostrar o que a gente fez no apartamento da frente. A gente aproveitou todas as paredes existentes, aproveitou o banheiro e a gente colocou, abriu uma porta e ampliou pra frente. Colocamos um quarto com varanda onde era a área de churrasco. O apartamento de trás a gente também manteve o banheiro. A gente retirou, acrescentou os acessos ali das portas pros apartamentos, aproveitando a escada que era existente. Ele minou a parede que ficava ali, dividindo esse quarto e colocou cozinha e sala de TV e jantar. E colocamos, mantemos o quarto existente ali do lado. Então a gente manteve praticamente todo o andar de cima, a gente só acrescentou esse quarto lá onde era a área de churrasco. E ficou dessa forma, a gente conseguiu colocar os quatro apartamentos de um quarto nesse pequeno sobrado e esse é o resultado do projeto. E aí, o que você achou? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você gosta desse conteúdo, se você gostou dos meus projetos, se inscreve aí no canal. Eu tô sempre aqui colocando projeto e dica boa pra você. E se você precisa de um projeto ideal pra você, me chama nesse WhatsApp aqui que você vai falar comigo e eu vou te ajudar. Fique aí agora com a imagem de como vai ficar esse projeto. Até mais! E aí, o que você vai falar comigo e eu vou te ajudar.